Oi pessoal, eu sou a Letícia Vieira Chaves, que você está no All Pop Stuff e eu queria sugerir pra vocês dois livros que eu gosto muito. Do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami e Rumo ao Farol, da Virginia Woolf. Duas leituras bem diferentes e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tchau, pessoal!